E falando em saúde, as cidades que vão receber os jogos da Copa do Mundo em 2014 vão ter um reforço na vacina contra o sarampo e a rubeula. A meta é intensificar também a imunização nos trabalhadores que vão atuar diretamente com o turismo durante o Mundial. A ideia é buscar as pessoas que porventura não tomaram a vacina tríplice viral em 2008, quando quase 70 milhões de pessoas com até 39 anos foram imunizadas contra essas doenças. Para tomar a dose extra da vacina, basta procurar o posto de saúde mais próximo.